Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacarei, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, no livro A República de Platão, em que ali é mostrado que fé é uma das etapas do conhecimento, né? Você tem a suposição e a fé como opinião e o entendimento e a ciência como inteligência. Opinião seria uma certeza mais temporária, né? E a inteligência é uma certeza mais duradoura, né? A opinião é uma certeza mais temporária porque está ligada com a aparência das coisas, né? Dos fenômenos, dos acontecimentos. E a inteligência é uma certeza mais duradoura porque está ligada à essência das coisas, dos fenômenos, dos acontecimentos. Então, portanto, fé é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas, isso é, você transitar do visível para o invisível. E aí o que a gente está vendo, né? No Brasil, aí, nos acontecimentos políticos, é uma confusão enorme, né? Uma série de incertezas sobre se vai ter impeachment, se não vai ter impeachment, né? E, assim, e isso está surgindo várias soluções com relação a isso, né? Existe aí também a rejeição da população com relação à suposta, né? Compra de parlamentares, né? Com os cargos comissionados, com os ministérios. E, assim, para que o impeachment se evite e tal, né? Essa é a nossa fragilidade, né? Com o nosso congresso, né? Na impossibilidade de termos parlamentares conscientes que tem um projeto de nação, né? Fica aí a chefe de Estado do Executivo refém dessas barganhas, né? E, assim, claro que a gente paga um preço muito alto por isso há muito tempo. E, assim, e essa conta aí do impeachment ou não impeachment não vai sair barato porque se a atual presidente, né? Está barganhando cargos, né? E ministérios para se manter como presidente o vice-presidente, né? Na sua contrapartida, também está barganhando cargos e ministérios para que o impeachment aconteça e ele possa sumir, né? E aí a gente vê aí uma briga pessoal, né? E, assim, um projeto pessoal que sempre prevalece, né? Aos programas, a uma série de coisas. E isso é uma crise de representatividade, né? Tanto por parte do vice-presidente, quanto dos parlamentares que ele procura aliciar, né? E isso aí é a origem da corrupção e isso não só é a origem da crise, mas a indignação de todo mundo, né? E o que o povo está fazendo é, assim, diante dessa crise de representatividade procurar se organizar, né? E, assim, dentro dessas questões de se organizar, né? A gente vê aí uma série de outras questões confusas também tentando organizar, né? E, assim, e os diálogos acabam sendo truncados, né? Porque acabam frustrando a expectativa das pessoas. Porque as pessoas confusas, elas procuram orientação em pessoas mais experientes, mais dedicadas à interpretação, né? Desses fatos, né? E aí a gente vê uma certa irresponsabilidade de quem tenta interpretar esses fatos, né? E, assim, eu vejo essa coisa, o uso indiscriminado, abusivo do termo fascismo, fascista, né? E, assim, por várias pessoas, né? Eu vejo o Leandro Karnal falando de fascismo e fascista. Já vi o Bob Fernandes falando de fascismo e fascista. Do Pondé falando de fascista e fascismo, né? E, assim, do Safatle também, assim, criminalizando as pessoas que estão pedindo intervenção militar, né? Assim, então, a gente vê aí que existe aí um vazio no debate, né? E, assim, e procurando essa questão de fascismo e fascista, porque eu me dei, né? Esse trabalho cretino, né? De me questionar sobre isso e procurar sobre isso e de onde que vem isso, né? Eu me deparei com um trabalho da Marcia Tiburi, né? Que também é filósofa, né? E, assim, eu vejo que ela lançou um livro, Como Conversar com os Fascistas. E, assim, eu vejo que ela, né, esse livro dela tá aí levedando, né? Né, esse fermento dos fariseus aí, né? Porque tudo confuso, né? E, assim, e as pessoas estão criando uma patrulha contra os fascistas, não sei o que, tá? Né, então, assim, é... A reação das pessoas, a gente não pode determinar como fascista, mas ela tá fazendo, ela fez esse diagnóstico e tá incentivando as pessoas, os leitores do seu livro a agirem dessa mesma maneira, né? Criando esse diagnóstico, né? De fascismo e fascista na reação das pessoas, né? E aí é um diálogo truncado porque a pessoa que não concorda com você, a pessoa que tá nervosa já com essa bagunça toda, com essa, assim, essa pessoa se altera um pouco, exalta um pouco a voz, né? Ah, isso aí é um sintoma de fascismo, né? Então, assim, é uma maneira também de constranger a indignação e a expansão, né? Às vezes, natural e espontânea das pessoas indignadas, né? Ah, assim, e o pior, né? Essas pessoas indignadas, né? Assim, no momento de explosão, aí quando ela começa a se acalmar, ela começa a se organizar. E aí, essa organização também é sintoma de fascismo também, né? Então, porque o fascismo é uma coisa muito imprecisa, né? E aí a gente vê da onde que surge essa imprecisão, né? Se você continua procurando, você vai encontrar lá, né? Dentro do William Reich, né? Psicanalista alemão que viveu esse terror de ascensão, né? Do nazismo na Alemanha e tal. E ele faz essa confusão terminológica, né? Porque ele, como alemão, ele viu esse movimento, os abusos desse movimento na Alemanha, né? E ele faz essa confusão nazismo e fascismo, né? E, assim, é claro que as pessoas quando falam de fascismo, as pessoas têm a imagem, a memória, né? Dos terrores da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, promovidas pelos nazistas, né? E aí o próprio Reich faz isso na década de 30, ele faz essa... E ele quer interpretar isso de uma maneira, né? Psicanalítica, né? Usando ferramentas da psicologia, né? Psicologia nova, que é a psicologia de massas, né? Não é a psicologia clínica, psicanálise clínica que o Freud já estava, né? Num processo também bastante debatido, também muito duvidoso, se a metodologia dele era mais adequada ou não. Né? Então, assim, ele já quer dar um passo além da psicologia clínica que já era bastante confusa naquela época, né? Você pode ver que do grupo que discutia com o Freud, seus discípulos, né? Cada um abriu uma vertente terapêutica própria, né? E o Reich é um deles, né? E assim, e começa a aplicar esse conhecimento nas massas, né? Então, assim... E o Reich é marxista, e... Então, assim, ele está convencendo, ele quer convencer os outros marxistas, né? De que a psicologia de massas é importante para entender o fascismo e que os marxistas comuns não entenderam o fascismo porque os marxistas comuns eram muito presos à questão da economia, né? E desprezavam essa dimensão ideológica e tal, né? Então, assim, essa imprecisão teórica, né? Então, assim, a Marcia Tiburi, ela assume essa imprecisão teórica, né? E isso gera uma série de confusões, né? E, assim... E aí, parte, o Reich parte de que o fascismo é um fenômeno irracional, né? Então, assim, como é que você vai conversar com uma pessoa irracional, né? Então, assim, você... Então, quando você determina que o fascismo é uma pessoa de difícil diálogo, né? Você está colocando um fator limitador ali, né? É uma patologia na pessoa, né? E aí não é muito bom, né? Você ficar colocando patologia nas pessoas, né? Principalmente quando o critério é aquela pessoa que não concorda com você Ou essa pessoa não concorda com você de uma maneira exaltada, né? Porque ela está imersa no meio de uma série de confusões sociais e emocionais, né? Ou a pessoa que simplesmente te ignora, te despreza, né? Isso também é fascismo, né? Porque ela não é uma pessoa aberta ao diálogo, né? Então, assim, se você achar que... E essa pessoa que muitas vezes ela te ignora justamente para evitar te agredir, né? Aí você não dá essa... Não reconhece essa generosidade da pessoa, esse equilíbrio da pessoa E, assim, se a pessoa se exalta é fascista Se a pessoa te ignora para não te agredir, ela é fascista também, né? Então, é um lamaçal, é uma areia movidiça muito grande Que se a gente não tomar cuidado, todo mundo vai cair Por quê? Por conta da imprecisão teórica, né? O marxismo já é uma coisa... Uma metodologia duvidosa, né? E marxista conversando com marxistas, né? Então, assim, é muito complicado, né? E, assim, por meio da repetição Tentar impor essa referência, esse critério de análise Esse parâmetro para as outras pessoas também é confuso também, né? E o leitor não tem isso muito claro, né? Isso não é muito honesto para o leitor, né? Agora, fora isso, né? Assim, a gente vê que a Marcia Tiburi, né? Ela já identificou um inimigo, né? Um alvo, que são os fascistas, que são imprecisos, né? Isso aí vem, né? Rebeter, assim, o que a gente tem aí de... Que a gente faça acesso para as pessoas verem o alienista, né? Ela se coloca no papel de alienista, né? Que não é um papel muito adequado para o filósofo, né? E ela vai identificando a patologia das pessoas, né? Todo mundo, ela vai colocando ali no quartinho dos fascistas, né? Bom, o desfecho dessa história, né? Se corresponder ao que o Machado de Assis escreveu, né? A gente vai ser muito gratificante quando ela perceber que... Né? É o ponto de vista dela que pode estar equivocado, né? E ela libertar todo mundo e ela mesma se prender, né? Só que isso vai ser muito tarde, né? E a gente vai perder muito tempo nessa confusão. Para quem quer contribuir na política com uma experiência partidária, fundando um novo partido, né? Então, ela identifica um problema, um inimigo, e ela está vendendo uma solução que é o partido dela, né? O partido feminista, né? Esse partido feminista, ela fala que o feminismo só tem possibilidade na esquerda, né? Então, assim, isso aí é muito inadequado porque é uma questão muito atrasada, né? Assim, todos os partidos, né? Desde 1997, precisa ter a cota de gênero, né? Então, no mínimo, 30% de mulheres em todos os partidos, né? Então, você não precisa ter um partido temático. Isso aí dá 20 anos atrasado, né? E, assim, já tem um partido temático também, o Partido da Mulher Brasileira, né? Que a gente vê aí que não vai inspirar nenhuma conquista nesse sentido. Até porque as conquistas já foram conquistadas, né? O que precisa das mulheres é esclarecimento, né? Então, já é um partido atrasado, esse partido da Marcia Tiburi. E está truncando o diálogo, né? Então, sim. É, gente, cálice que é alícia para todos vocês. Isso é a graça e verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre esses assuntos, né? Porque a do pai, o universo, o dinamismo, é a mais levada honra para sempre. Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né? E vamos continuar falando sobre esses aspectos, né? Esse novo feminismo da partida, da Marcia Tiburi. E esse diálogo truncado, né? Antes que todo mundo seja diagnosticado como fascista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.